Música Meu amor, quando eu te vejo É festa, é aquela alegria Teu sorriso é meu prazer Amanhã ser novo dia O tempo passa distraído A vida é boa pra quem sabe amar Num beijo desperta todo carinho Vem dançar agarradinho até o dia clarear Meu amor, quando eu te vejo É festa, é aquela alegria Teu sorriso é meu prazer Amanhã ser novo dia O tempo passa distraído A vida é boa pra quem sabe amar Num beijo desperta todo carinho Vem dançar agarradinho até o dia clarear Vem cá menino, balança a roseira Acende a fogueira do meu coração Num beijo desperta todo carinho Vem dançar agarradinho Aumenta minha paixão Vem cá menino, balança a roseira Acende a fogueira do meu coração Num beijo desperta todo carinho Vem dançar agarradinho Aumenta minha paixão Meu amor, quando eu te vejo É festa, é aquela alegria Teu sorriso é meu prazer Amanhã ser novo dia Amanhã ser novo dia O tempo passa distraído A vida é boa pra quem sabe amar Num beijo desperta todo carinho Vem dançar agarradinho até o dia clarear Meu amor, quando eu te vejo É festa, é aquela alegria Teu sorriso é meu prazer Teu sorriso é meu prazer Amanhã ser novo dia O tempo passa distraído A vida é boa pra quem sabe amar Num beijo desperta todo carinho Vem dançar agarradinho até o dia clarear Vem cá menino, balança a roseira Acende a fogueira do meu coração Num beijo desperta todo carinho Vem dançar agarradinho Aumenta minha paixão Vem cá menino, balança a roseira Acende a fogueira do meu coração Num beijo desperta todo carinho Vem dançar agarradinho na batida do baião Vem dançar agarradinho 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto